E no vídeo de hoje vamos falar sobre o período do pré-parto, exatamente. Você já está chegando no tempo do parto, está próximo das 37 semanas ou já passou das 37 semanas e aí está sentindo muitas contrações, perdeu líquidos, que fase é essa? Que período que é esse? Pré-parto. Fique no vídeo e vamos falar sobre isso. Fique até o fim do vídeo que eu vou contar a minha experiência com o pré-parto. É a primeira vez que eu entrei numa sala de pré-parto dentro de uma maternidade. Sejam bem-vindos e bem-vindas, principalmente você, gestante, que está acompanhando o nosso canal, essa série sobre saúde da mulher, onde a gente vem falando muito sobre a gravidez. No vídeo de hoje vamos falar sobre pré-parto, exatamente, a fase, o período pré-parto, aqueles sintomas que você começa a sentir antes do parto. Quando que isso acontece? O que tem que fazer? Tem que ir para o hospital? Então fica no vídeo. Para você que chega agora, já peço para se inscrever no nosso canal, curte a nossa aula caso ache necessário, isso ajuda a divulgar mais o nosso canal e também sigam as nossas redes sociais. Sem mais conversas e vamos para o vídeo. Período do pré-parto. Essa é uma fase bastante delicada, geralmente acontece entre 15 e 20 dias. A mulher começa a ter algumas alterações no seu corpo e o que ela tem que fazer? Bem, primeiro passo, as contrações. Essas contrações, elas vão aumentar, exatamente. Por que começa a ter essas contrações? Nós já falamos sobre isso na videoaula sobre contrações de treinamento, Braxton Hickson. Tem aqui no nosso card, tem essa aula, você pode assistir depois. Essas contrações é como se fosse o exercício que o seu útero começa a se exercitar. O colo do útero, ele é grosso e esse colo do útero precisa ficar mais fino para ele poder dilatar. Então essas contrações começam a preparar o seu colo do útero. É como se ele estivesse fazendo exercício para o seu útero, o seu colo do útero ficar menor, ficar mais fino para ele conseguir dilatar, para ele conseguir abrir para que o canal vaginal, para que o bebê consiga sair. Então é uma fase comum que a mulher vai ter, geralmente 15 a 20 dias, como eu disse. E o que ela sente, além dessas contrações? Ah, detalhe, essas contrações, elas precisam ser cronometradas, né? Ver qual é a periodicidade de tempo dessas contrações. Se você tiver mais do que 6 contrações em 30 minutos, fique de olho porque você já está entrando no período do parto. Outra situação que a mulher vivencia nesse período de pré-parto, de 15 a 20 dias antes do parto, é o sono. O sono fica prejudicado. A mulher tem muitas dificuldades de dormir, acorda o tempo inteiro durante a madrugada. Tudo isso por conta do desconforto e das contrações que ela vai sentindo ao longo desse tempo. Ela não consegue uma posição adequada para poder relaxar, para conseguir descansar. Então isso é uma outra característica importante. A mulher também vai sentir que a sua barriga parece que desceu, ou parece que está lá embaixo. Na verdade é o bebê se posicionando próximo do canal vaginal. Então ele começa a se moldar, ele começa a se encaixar. Então a anatomia da barriga da mulher sofre alterações e ela consegue perceber isso. Outra característica é a perda do tampão mucoso. Aquele tampão que é como se fosse uma rolha, né? Que ela está tampando o orifício do colo do útero. Então quando chega na fase de pré-parto, a perda desse tampão. Ocorre uma perda de líquidos. Esse líquido tem uma característica diferente de urina. Uma característica como se fosse um catarro, como se fosse uma gosma, né? Um negócio assim, pode ter raios de sangue. E isso é característico da perda do tampão mucoso. Se isso acontecer, você já tem que ficar atenta. Quando eu devo ir ao médico? Que horas que eu tenho que ir para a maternidade? Quais são as características que o meu corpo vai apresentar para que eu tenha que procurar o atendimento? Eu vou falar agora aqui as principais características. Se você apresentou, procure o hospital. Vá para a maternidade. Bem, primeiro são as contrações. As contrações que eram irregulares e começam a ficar regulares, ou seja, um período de tempo significativo. Geralmente, seis contrações a mais de 30 minutos. Isso já é um alerta, é um sinal de que você está entrando no trabalho de parto. Bolsa rota, ou seja, quando a bolsa estoura. A bolsa estourou, provavelmente você vai começar a entrar na fase de dilatação. Então, esse pré-parto teve bolsa rota, líquido, escorreu, saiu bastante líquido, é sinal de que você está entrando. Se você está na fase de pré-parto, entrando para a fase de parto. Perda de fluidos. Perda de fluidos, sejam eles sanguíneos ou outra coloração esverdeada. Isso é uma característica importante. Apareceu, procura atendimento. Dores no abdômen, fortes dores no abdômen. São dores muito fortes, dores que não param. Isso é um sinal de pré-parto, é um sinal de que você está entrando aí no trabalho de parto. Muitas mulheres apresentam dores fortes de cabeça, visão embaraçada, também é outra característica. Urina concentrada, avermelhada e com dor, dor a urinar, também são características que você precisa procurar atendimento médico. Febre é outra característica. Você vai perceber que há um aumento do inchaço das suas mãos, dos seus pés, do seu rosto. E por último, a outra situação importante que você deve procurar o atendimento, deve ir para a maternidade, é se você não sentir os movimentos fetais. Você não percebe que o seu bebê está mexendo, está movimentando aquele chute, com força que você estava sentindo durante meses e agora cessou. Fique atento, se você percebeu que em um período de 12 horas o seu bebê não está se movimentando, procure imediatamente a sua maternidade. Então, todas essas características são características importantes que você tem que observar. Aconteceu, procure atendimento. Bem, estes eram os sinais e sintomas da fase do pré-parto, aquela que vai acontecer momentos antes, dura dias, muitas vezes, do seu parto. Geralmente, antes de 37 semanas, mas que também pode acontecer na 37ª, 38ª semana. Mas também pode acontecer na 37ª ou 38ª semana. Então, estes foram os sinais e sintomas do pré-parto. A fase que antecede o trabalho de parto. A fase que antecede o período de dilatação. Então, apresentou esses sintomas, procure atendimento hospitalar. Bem, este era o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E para você que ficou até o final do vídeo, eu vou falar sobre a minha experiência, meu primeiro contato com uma sala de pré-parto, onde tinham quatro mulheres esperando o seu bebê. E eu confesso para vocês que foi uma situação muito diferente. Não estava acostumado com aquela característica das mulheres. Todas muito nervosas, chorosas, com dor. Uma delas gritava, levantava, não sabia se sentava, se andava. Apertava a parede. Ou seja, uma dor muito forte. Eu presenciei essa cena e isso chama muita atenção da gente. Mas é o período do pré-parto, é aquele momento que ela está entrando no trabalho de parto, está entrando no momento de dilatação. Esse útero vai dilatar e isso dói. Isso é uma característica muito intensa e a gente percebe. E eu confesso que foi um momento muito difícil, que dá um pouco de susto em nós, principalmente homens, que não vamos passar por isso. E você pensa, quando eu tiver uma mulher e ela for ter um filho, eu não vou querer que ela tenha parto normal. Mas depois você vai entender todo o processo de como funciona isso e que é uma fase importante. E que depois que nasce, a sensação do nascimento supera tudo. A mulher consegue andar com o seu bebê, amamentar, dar banho nele, sair no outro dia se quiser. Diferente de que se você tiver uma incisão cirúrgica por conta da cesárea. Mas a gente sabe que muitas vezes o parto normal também não é possível. A mulher até tenta muitas horas, 11, 12, 20 horas, e não dilatou o suficiente e aí ela tem que entrar para a cesárea. Isso muitas vezes acontece. Bem, essa foi a minha experiência com pré-parto. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostou, já dá um like aqui. Isso ajuda a gente, ajuda o nosso canal a crescer. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para que você receba semanalmente as nossas aulas. Se inscreva nas nossas redes sociais para que você também acompanhe a gente no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado, forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.